Uma coisa que eu acho que é uma das grandes armadilhas da vida intelectual é justamente você ficar tão inserido nesses contextos mais abstratos e você perder o lastro com a realidade concreta. Porque é tanta teoria, é tanta possibilidade, você está mergulhando tão profundamente em alguns temas e às vezes você esquece que aquilo tem que encaixar. As coisas têm que fazer sentido. Elas têm uma conexão com a vida. Tem que ter, tem que ter. Você não tem, é muito delirante. Aí vem muito da... Era isso que você sentia nos professores, uma falta de conexão com a vida real. Era o estereótipo de ser brisado, estar fora da vida prática. E aí como eu estava muito desconectado, eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo, não tem como. E aí o Em Busca da Verdade surge muito disso, porque eu fui trabalhar em coisas que não eram necessariamente a filosofia. Então eu fui trabalhar em empresa, fui trabalhar no governo, eu fui coordenador de empreendedorismo do governo Paraná, por exemplo. Então as funções que existiam no governo eram todas muito ligadas a desenvolvimento econômico. Mas em governo de quem isso no Paraná? Isso foi o governo do Ratinho Júnior, que é o governador atual, na época também era o governador. E as pessoas me chamaram, porque eu tinha esses projetos com educação e tal, e as pessoas falaram, não, vamos tentar fazer um projeto aqui ligado ao desenvolvimento econômico e tal. Só que era muito frustrante, porque... Aliás, o secretário de educação era o que é secretário de educação agora de São Paulo, não é isso? Exatamente, eu cheguei a conhecê-lo na época. E aí eu estava no governo do Paraná na época, só que é um esforço muito difícil, porque o governo do Paraná até é mais organizado do que a grande média dos governos pelo Brasil. O Paraná, no geral, é mais organizado. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias formas autorais. Alta qualidade, com muitos selos, magnésio, ultra-vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Glutamaster é para imunidade, saúde do intestino. Omega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina... K2 é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também, para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando que a recorde vai estar na tela aqui, para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom DEDACIM. Ou DUDACIM. E o link está na descrição. Valeu. Desenvolver empreendedorismo no Estado é uma tarefa muito estranha, porque você está tentando desenvolver dentro do Estado uma coisa que não é o Estado. Então, é uma... É contraditório também. É contraditório em algum sentido. E você está querendo desburocratizar. Então, você está dentro da máquina querendo fazer alguma coisa contra a máquina. Então, era bom como experiência. Um dos motivos do porquê eu fui para o governo nesse período era para sentir o que era o governo mesmo, como que era a política. porque eu estudava política e queria ver como que era... Como se dava no negócio. Mas essa tarefa de você querer ir contra a máquina andando na máquina era uma tarefa muito contraditória. E aí, eu também vi, tanto no meio empresarial quanto no governo, uma crise de liderança muito forte. Crise de valores, crise de quais são os princípios que vão guiar uma sociedade. Então, a coisa ia caindo nessa burocracia infinita, no mesmo problema que você vê na universidade em alguns aspectos, uma estrutura muito oligárquica de governo também, que é pouca responsabilidade. Pessoas com poder, mas com pouca responsabilidade all around, que é uma coisa que você vê muito no Brasil. E aí, foi... Na época, aconteceram duas experiências nesse sentido. Então, uma foi... Quando começou a pandemia, então, eu saí do governo para empreender online. Eu falei, vou começar... Na verdade, por um período ali, eu até... Eu tinha dois filhos, casei, né? Eu tenho quatro filhos hoje. E eu tinha dois filhos ali na época. Duas filhas. Mas você estava com quantos anos? Eu casei com 25, né? Só para contextualizar isso, porque ficou faltando essa informação. É, eu casei com 25, que foi a época em que eu acabei a faculdade. Esse período é o que eu estava com 20... Catarina tem 5, quando a Esther tem... Foi o quê? Eu estava com 28 anos, por aí. Hoje você está com quantos? 29, 32. 32, é. Hoje eu tenho 32. Então, isso foi uns 3, 4 anos atrás. Ele falando para mim que ele tem hoje 42. Caramba, você é um garoto, né? É, não sei. As pessoas falam, você é muito jovem. Eu não sei também, né? E, aliás, pegando o gancho aqui, né? O acervo cultural e da parte de estar super bem e tal. Aqui temos aqui o nosso grande patrocinador, que é a Doctors First, que é uma marca de suplementos que usa os melhores ingredientes aqui. Muito obrigado, Duda. Para você manter toda a sua energia, toda a sua vivacidade mental. Cuidado do hardware, porque de software você... O Duda, inclusive, já encontrei para treinar. Já treinei jiu-jitsu com o Duda. É, já vamos treinar juntos. Você é muito facetado, né? Ao mesmo tempo que ele é um professor de filosofia, ele é um empreendedor, aí ele luta jiu-jitsu, ele tem quatro filhos e tem 32 anos. É muito forte isso tudo, né? Não, não, vai, a gente... É católico, é conservador? Sim. Eu não uso o termo conservador exatamente, mas... Eu sei que você não gosta dele. Eu vi uma entrevista que você dizia que não gostava. Eu não gosto desse termo porque, enfim, até para entrar nisso, eu não gosto desse termo por alguns motivos. Um deles é o conservadorismo como termo político surge no mundo pós-iluminista para preservar as instituições do mundo pós-iluminista. Eu, no geral, já questiono as instituições do iluminismo como um todo. Então, eu, na verdade... Em que você acredita? Em que você realmente não questiona? Sim, eu acredito, em termos de filosofia, no tradicionalismo político, com certeza. Está muito mais para essa linha. Em especial, um tipo de tradicionalismo próprio da filosofia clássica, mas que passa para essa tradição ibérica. Então, esse tradicionalismo... Tem toda uma tradição no Brasil de monarquia municipalista, que foi como o Brasil foi fundado, e essa conexão ligada a uma tradição religiosa, que foi a forja do Brasil. Então, isso, em termos de filosofia clássica, ecoa a tradição tomista, que é a de monarquia mista, que é basicamente a ideia de uma monarquia com uma elite bem formada para sustentar isso, com uma forma de ascensão social. Porque o São Tomás de Guilherme falava que o melhor governo na mistura de monarquia era a aristocracia e república, que são as três formas de governo. Então, quando você tem um regime que tem uma liderança, mas, ao mesmo tempo, tem uma elite bem formada e tem formas de ascensão para as pessoas, eu diria que esse é o governo mais equilibrado. O Brasil, essa gênese do Brasil como uma cidade que foi fundada como uma escola de educação clássica e latim do Padre Anchieta. São Paulo veio disso. O Rio de Janeiro veio dessa batalha, das canoas, que era uma batalha religiosa para afirmar a identidade do Rio. Então, você tem uma... Eu, na verdade, sigo muito mais essa tradição tomista da política do que o conservadorismo propriamente. porque Edmund Burke, que foi um dos grandes figuras do conservadorismo, ele era um defensor da Revolução Gloriosa. E eu, sem dúvida, estava do outro lado da Revolução Gloriosa. Eu acho que o lado ruim ganhou a Revolução Gloriosa, com certeza. Enfim, então, não tem como usar um termo desses. Agora, no sentido popular da palavra, eu sou conservador. O que quer dizer com o sentido popular? As pessoas falam conservador é uma pessoa que defende um tradicionalismo de costumes, de moral. Nesse sentido, sim. É igual a palavra... Me perguntaram ontem o que você acha de liberalismo econômico. Eu também não uso esse termo. Eu falo, poxa, mas eu também defendo empreendedorismo. Então, para as pessoas não encaixam. Mas é que eu acho que simplesmente a ideia de empreendedorismo tem que estar casado também com uma visão de patriotismo, com uma visão... Então, por exemplo, eu super acho que você não pode deixar a China comprar tudo o que tem no Brasil. Entendeu? Então, não é... Quando você estuda as coisas, você acaba sendo obrigado a dar termos um pouco mais complexos para as coisas. Porque se for... Ah, vai privatizar as coisas. Se é a favor ou contra. Depende, né? Depende. Você vai privatizar para uma estatal de outro lugar. Total. Por exemplo, o banco se entrar imprimindo um monte de dinheiro. Isso é o capitalismo. Eu não defendo isso. Eu acho que isso, na verdade, faz mal para as pessoas. A BlackRock, sendo dona de todas as empresas listadas na Bolsa lá nos Estados Unidos, é uma das maiores sonistas, eu não acho essas coisas positivas. Então, de outro lado, eu acho que o empreendedorismo é realmente o motor que faz as coisas irem adiante. Então, aproveitando que boa parte da sua resposta foi contextualizando, basicamente, o valor das palavras certas e da etimologia. Porque, no nosso caso aqui, por exemplo, além de a gente estar junto aqui nesse projeto, a gente está junto no projeto principal da nossa família. Projeto Vida. Projeto Vida. Ela que me botou no mundo. A gente tem uma relação muito próxima até hoje. A gente tem que criar eu como pai, ela como avó. E, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bobo, mas que, para mim, me deu um estalo muito grande em relação ao significado das palavras. Um dia a Zoe chegou e falou Ah, eu estou ansiosa, papai. Não sei o que. Eu falei, não, filha, você não está ansiosa. Você está empolgada. Porque, tipo, uma palavra errada, eu sei que existe no jargão popular aquela coisa de para bom entendedor, meia palavra basta. Mas cada meia palavra que a gente vai usando, acumulando isso, quanto mais complexos são os raciocínios na filosofia, isso fica ainda mais exacerbado. Como é que você entende essa coisa das gírias, dos dialetos, dessa forma de ressignificar? As pessoas nunca tiveram um vocabulário tão restrito quanto hoje. Sim, tem um problema de decadência da linguagem. Eu sou totalmente contra. Eu lembro até quando a gente estava criando Em Busca da Verdade. Porque o Em Busca da Verdade é uma iniciativa, uma empresa que eu criei junto com meus sócios para formar líderes, formar empresários dentro da formação clássica. Então, trazer esses aspectos de formação clássica. Juntar o conhecimento, levar o conhecimento para essas pessoas. Com essa vivência de liderança, de desafios de liderança. Então, a ideia é... Porque você tem esse mundo da educação clássica, que era desconectado desse mundo dos negócios. E a ideia é justamente unir essas coisas e tornar a filosofia mais aplicável para o líder que tem que tocar uma empresa e tal. E até uma das coisas que a gente ensina é exatamente essa. Que uma empresa, no fundo, é uma monarquia mista no auge dela. Porque ela tem que ter um CEO ou um dono que é responsável por ela. Ela tem que ter uma aristocracia no sentido de que ela tem que ter um grupo de excelência que envolve esse dono. Então, a aristocracia é um termo. Porque eu estou falando tudo isso. Porque esses termos perderam o significado original. Então, a pessoa pensa o monarca, as pessoas pensam na Inglaterra, mas a reina da Inglaterra em muitos aspectos não governa, não é o rei agora. O rei seria o poder moderador? Seria o cara que vai interceder só em... Sim, depende... No caso, por exemplo, numa empresa, ele é aquela pessoa que tem a accountability, é a última autoridade que responde pelo que vai acontecer na empresa. Se tem um problema na empresa, o dono vai ser o último que vai falar poxa, agora a gente vai ter que fazer isso. No caso do Brasil, de fato, nós temos essa experiência do poder moderador que é muito interessante. Enfim, o caso do Brasil tem uma diferença qualitativa muito grande entre o Dom Pedro II e o que veio depois. A oligarquia que veio da república não foi uma coisa muito boa. E é louco, porque isso é meio evidente para os brasileiros, que é uma coisa fascinante, que os brasileiros têm essa... Os brasileiros mais letrados na história têm essa consciência. Mas, enfim, o ponto é, numa empresa, você tem que ter uma pessoa que tem autoridade, sem dúvida. E ela tem que ser república porque você tem que ter modos de ascensão dentro da empresa, de acordo com o mérito que você demonstra. E aí, no começo em busca, a verdade é essa discussão. Será que nós usamos os termos tal como eu estou na filosofia clássica? Ou nós usamos os termos tal como as pessoas entendem hoje? Porque, repara, hoje as pessoas têm uma visão negativa de aristocracia. As pessoas não pensarem como monarca ou pensarem em uma empresa. Elas não usam essa terminologia. E a decisão ali foi, não, nós vamos usar os termos corretos e explicar para as pessoas quais são os termos. Porque, se não, você cai num loop de decadência da linguagem, inversão da linguagem, infinito. Você vai cair nesse mundo do 1984, que é a inversão total. Então, liberdade é a escravidão e os termos vão sendo manipulados e você vai sumindo com itens da história. E essa manipulação da linguagem, tanta decadência, entre aspas, espontânea, que é simplesmente vai virando gíria, vai perdendo. Ninguém me lembra Camões, ninguém sabe falar latim. Se perdeu. Falando de gerações, mas a minha avó, eu olhei o currículo dela na Escócia, estou no mesmo colégio que eu. A minha avó, no colégio, saiu com francês, latim, inglês, italiano. Falei, o que é isso? Tinha quatro idiomas no colégio. Você teve latim também na escola, não? Eu tive latim na escola normal. Isso... Mas isso no ginásio. Só de chamar de escola normal, não sei o que. Não tem nem português direito. Eu também não sei, porque na minha época já era outra nomenclatura. É outra nomenclatura. Hoje já é outra. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser.